Bom, obrigado pelas mensagens de apoio aí do último capítulo, estamos com o Q3 na área, 11.822 km, está fazendo uma média de 5.2 km por litro na cidade, falei bastante no capítulo passado sobre o comportamento da suspensão, que é muito rígida na cidade, incomoda mesmo, nota mil na estrada e na cidade é menos 50, porque chega a sacudir tudo aqui dentro mesmo, mas é um carro esplêndido sob diversos aspectos, o assalto aconteceu bem aqui nessa rua ali atrás, para quem está chegando agora aí, mas cá estamos, estamos nos recuperando aqui do baque, e aí vou ter que fazer todos os testes novamente que eu já tinha feito para vocês, e que não tinha soltado ainda no ar, porque não tinha editado os vídeos, mas vamos lá, logo mais faremos o vídeo de consumo rodoviário, consumo urbano, tinha feito impressões de desempenho na rodovia, e muitas coisas tinham rolado aqui, mas eu perdi todo o material realmente. Confesso que bateu aquele desânimo de ter que gravar tudo de novo, justamente para eu poder lembrar de onde eu parei, mas eu falei do comportamento da suspensão, como eu falei para vocês, que sente bastante os impactos aqui de tudo, e tinha citado nos vídeos anteriores da diferença, do quanto isso pode ser significativo para você que está afim de comprar esse carro. Estou andando no modo eficiente, no modo de economia de combustível, eu tinha feito uma viagem com ele, e que vocês não tiveram conhecimento aí por conta disso, e enchi o tanque, e agora estou com gasolina aditivada da Shell, Shell V-Power, e ele está marcando uma média dos últimos 30 quilômetros na cidade, está marcando uma média de 5.3 quilômetros por litro. 5.3 quilômetros por litro. Mas tinha falado bastante dele, de muitas coisas aí, vamos ver se vai dar tempo para eu cumprir tudo o que eu me comprometi aqui, em razão desse buraco de vídeos que vamos ter, porque aí é complicado. Observe como ele sente bastante mesmo o degrau aqui da pista, e seguimos adiante. E aí O pessoal achou que eu estava no Q3, pessoal? Não, eu estava a pé no... Na hora do assalto. Estava indo buscar o HB20, que tinha consertado o coro, já tinha feito todo o material com o HB20, de ter levado ele para reparar o banco e o volante, e também tinha dirigido, feito um test drive no Lancer, 2014, do meu professor lá, para vocês verem, sentirem o carro como é que é, né? Mas... Então além da suspensão, que eu costumo dizer, talvez o principal ponto negativo é a suspensão, e depois em segundo lugar, o barulho do motor na cidade. Na estrada o ronco é de carro esportivo, e é maravilhoso de ouvir, mas na cidade talvez seja incompatível com o valor que você emprega no carro, talvez você espere um carro mais silencioso de motor também. Bom, não temos tempo para perder, eu vou passar só para pegar o fio do celular aqui, e já vamos fazer hoje o vídeo de novo do consumo rodoviário com gasolina. Não vou... Eu tinha feito um chute do consumo rodoviário com gasolina, e eu errei por 0,1 km por litro, acreditem em vocês. Então já vão chutando aí, que média que nós vamos fazer no consumo rodoviário. Lembrando que estamos com um carro de dupla embreagem, 8 velocidades, um câmbio de 8 velocidades, 231 cavalos, rodas 19, pneus 235 barra 50, e os 4 pneus estão calibrados com 38 libras, tá? Eu calibrei há dois dias e calibrei hoje novamente, um pouco mais cedo, só para confirmar, para poder fazer o teste de consumo rodoviário. Na cidade ele está fazendo aqui no trânsito fechado do bairro, que só estou andando no bairro, aos últimos 32 km, ele está marcando 5,4 km por litro, que é a média de longo prazo que está ali dentro do painel. A parte de fora, ali em volta do RPM, é o consumo instantâneo, da última partida. E conforto e sofisticação acima da média, eu já vou antecipar aqui e falar como é que é o nosso teste de consumo para quem ainda não é da casa. Me dou em minha exaustão, vocês sabem o que tem se passado nos últimos capítulos, mas teste de consumo rodoviário, velocidade de 100 km por hora, circuito programado, que é o do rodoanel, que é 53 ou 54 km, vamos usar o modo de eficiência do carro para deixar o giro cada vez mais baixo, vamos usar também o ACC, e só vamos zerar o odômetro de marcador de consumo médio, o marcador de consumo médio, quando entrarmos no rodoanel, nós vamos zerar lá as médias de consumo, lembrando que o consumo real deveria ser aquele que enche o tanque, roda e depois abastece na mesma bomba, dividindo o número de quilômetros pelo número de litros que entrou no carro. Porém, todavia, portanto, vocês sabem que aqui no canal fazemos os vídeos com... fazemos os vídeos com a média do computador de bordo quando ele não erra mais do que 1 km por litro, tá? Raríssimas vezes isso aconteceu, levando em consideração que o trajeto nosso é praticamente... em velocidade retilínea, a chance de ter diferenças de consumo é bem pequena, tá? Em relação ao PC de bordo. Quando você anda muito na cidade, em velocidades alternadas, com combustíveis diferentes, abastecendo impostos diferentes, a situação muda um pouco de figura, o que não é o caso, tá? A chance de você rodar 55 km no mesmo trajeto, de ter uma diferença de computador de bordo grande, é pequena, tá? Uma outra questão importante é que todos os carros que passam aqui pelo canal são submetidos a esse teste. Acho, sinceramente, que independente da questão do preço do carro por volta de 300 mil reais, a questão do consumo é sempre importante, até pra ninguém... Não é porque o sujeito é mais abastado ou menos abastado que ele vai deixar... Mais abastado que ele vai deixar de se preocupar com o consumo, até porque ninguém quer jogar dinheiro fora, né? E uma consideração importante, que eu não vejo outras pessoas falando, que é justamente a seguinte, um carro que consome menos e tem uma boa qualidade, né? Já é de boa qualidade e consome menos, ele tem um valor de mercado muito elevado, muito mais elevado do que os que consomem mais. Observe aqueles carros com motorzão, que faziam febre quando eram novos ou zero quilômetro, eles acabam perdendo o valor dele de mercado quando são carros que bebem muito combustível. Observem vocês também que os carros híbridos têm um valor de mercado superior aos carros a combustão que gastam mais combustível, né? Então, é sempre importante, porque você fala assim, ah, eu não vou comprar um Santa Fe Semi Novo, é um carrão maravilhoso, mas não vou comprar, porque ela vai fazer 4 km por litro de gasolina na cidade, né? Por que não deixar o caminhão entrar na minha frente? E olha isso! Por que não deixar? É sempre bom economizar combustível e, como diria, temos que passar todos os carros do teste na mesma condição. Vou aproveitar para tirar essa jaqueta aqui, para não fazer muito barulho. E quando chegarmos lá, faremos o teste de consumo. Hoje é uma sexta-feira, diante de tudo que acontecer, eu vou pedir para vocês também deixarem um like aí, compartilharem esse vídeo, mandar vibrações positivas, assim como eu mando sempre para vocês. Faço votos de que nenhum mal lhes aconteça e que tudo dê certo na vida de vocês. Que estejam todos protegidos, assim como estaremos agora, nos próximos minutos, rodando em estrada. Porta-malas é gigantesco. Gigantesco. Não sei se eu cheguei a falar que não existe luz, não sei se esse vídeo chegou aí ao ar, que não existe luz aqui no... É porque é na garagem que está iluminando aqui, mas não existe luz nesse botãozinho aqui, nesse USB do tipo C. Então é difícil você achar ali para colocar. Lembrando que é pequenininho o vão ali, né? Bom, vamos em direção ao nosso destino, que é o rodonel. Como eu falei, já tem 38 libras no pneu. O carro está no modo econômico. Quando chegar lá, nós vamos usar o modo... Opa, deixei passar muito. Nós vamos utilizar o modo eficiência. Eficiência. Mais ou menos assim que pronuncio. Não sei porque a língua trava às vezes. Apesar de eu achar que eu tenho uma dicção relativamente boa. E aí eu tinha comentado também, um inscrito comentou comigo se, apesar de ele ter um ângulo curto de manobra, né? Na verdade ele tem um diâmetro pequeno de giro. Se ele era bom de manobra. Pessoal, eu não tinha percebido. Ele não esterça muito. Você precisa virar pouco para ele virar já, mas ele não esterça muito. Então às vezes numa vaga você fica meio apertado, assim, para conseguir se liberar da vaga. Não é tão intuitivo como qualquer outro carro. Câmera nova. Vamos de Q3. Bom, então o consumo rodoviário, o urbano está de 5.3 km por litro. E aí eu vou explicar para vocês. Já expliquei para vocês várias vezes, mas para quem é novo, eu não zero o consumo aqui justamente para ser exatamente igual a todos os outros carros que passaram por aqui, né? Exatamente igual. Tem que ter 53 km rodados a partir da entrada do rodoanel. Multimídia exemplar. Funcionamento exemplar da multimídia. Funcionamento exemplar do câmbio, do motor. O consumo de combustível, ele está baixo, assim, porque eu já disse que estou rodando só aqui nesse circuito interno. Mostrei os LEDs da porta. me perguntaram sobre a alavanca do ACC aqui embaixo que parecia de Corolla antigo. Realmente a alavanca do ACC é uma alavanca, como se fosse uma alavanca de seta aqui embaixo que não vai dar para vocês. Bom, aqui, ó. Essa alavanca aqui é do ACC, porém, ela é muito intuitiva, tá, pessoal? É muito intuitiva. Então, na ponta do pisca, aqui você consegue ligar o centralizador, o assistente de permanência em faixa e embaixo aqui, na mão esquerda que vocês estão olhando, é que tem ali o... que eu consigo controlar o ACC. Apesar do botão ser tecnicamente rudimentar, ele é de bom tato aqui, de fácil manuseio, né? Ele parece ser uma coisa antiga, mas é de bom tato, fácil manuseio, bem intuitivo. Inclusive, ele tem aqui a... Vou até colocar aqui em outra tela no painel. Peraí, eu vou voltar lá. Aqui, ó. Inclusive, você consegue controlar aqui facilmente a distância do carro da frente e tem várias opções de distância. Não é como no T-Cross, Tracker e Taos que você controla... Aliás, Tracker não, mas no Taos e no Nivus que você controla aqui a distância do ACC. Esse aqui, o carro, às vezes, anda bem pertinho da frente como se fosse real-real. Não fica freando muito tempo antes, né? Então, o ACC funciona muito bem aqui, apesar de que, pelo nível do carro, ele deveria ter o stop and go e ele não tem. Ele só tem o stop and go imediato. Aqueles segundos que você para, ele acaba largando de novo. Então, o que eu achei aqui deficiente? Não existe detector de ponto cego, que é raríssimo num carro desse. Deveria ter. Deveria ter. Existe frenagem automática de emergência. Não tem o assistente de permanência na faixa. Ele só não deixa ele sair das faixas, né? Ele não mantém reto na faixa. Isso também é incompatível com um carro desse valor. E eu achei que a iluminação interna, apesar de ter LEDs aqui nas portas, não tem LED no painel. Então, poderia ter um LED no painel para não ficar esse breu na frente do passageiro. Também não tem LEDs nas portas traseiras. Poderia ter, mesmo nessa versão aqui. Então, isso para mim é um pecado, né? Levando em consideração esse carro. Agora, vocês já viram o vídeo de desempenho? O quanto ele anda e o quanto ele é bom? Me perguntaram se no modo confort ele continua rígido? Continua, pessoal. A diferença é quase que insignificante. Realmente tem uma diferença. Mas você percebe só os motoristas mais atentos vão perceber a diferença. Mas realmente ele deixa a desejar nesse aspecto. Agora, potência de sobra. Ah, o que eu falei também da pastilha de freio. Não sei se eu estou sendo repetitivo porque eu não consegui ver a tempo todos os vídeos anteriores. Mas a pastilha de freio faz aqueles mesmos barulhos do T-Cross e Taos, né? Parece um filho evoluído, realmente, da VW, né? Mas eu nunca dirigi na minha vida um carro tão justinho com uma direção tão direta quanto este. Quanto este. Realmente, acima da média aqui, o quanto esse carro é direto. É direto. É direto, bem disposto. E, como eu já fiz o teste, estou fazendo de novo. Estamos com 11.829 km. Já sei mais ou menos a média que ele vai fazer, né? Mas não vou falar para vocês. E vou pedir para vocês chutarem aí que média que vocês acham que ele vai fazer no nosso circuito programado. Levando em consideração que não utilizaremos, como sempre, ar-condicionado. Mais para frente, eu vou voltar a trazer os carros que já passaram por aqui. Eu já falei que alguns carros só fizemos a média com etanol lá atrás, quando o canal não tinha a dinâmica que tem hoje. Olha como sente os buracos de uma forma bem puxada, bem ruim. E aí, depois que entra, vocês vão ver aqui, depois que entra na estrada, a situação muda de figura. Então, eu vou trazer os carros aí até o Renegade e Torque. Nós vamos trazer para fazer teste. A tarde semafórico reportado à frente. Fazer os testes de consumo com gasolina só para desmistificar tudo o que a gente ouve aí. Inclusive, vocês já desmistificaram muitas coisas comigo que mudaram no nosso conceito. Inclusive, em relação ao Corolla aí na frente. A Corolla passou muito bem no teste. Mas, faço votos de que eu consiga tudo isso diante de tudo que tem acontecido e que Deus nos proteja. Eu, no intervalo entre uma gravação e outra aqui, acabei vendo alguns comentários no Instagram de vocês com uma sensibilidade fina aí em relação ao que aconteceu comigo. É impressionante como às vezes é preciso que você tenha passado por algumas coisas. Não é preciso que você tenha passado por algumas coisas para que você sinta a dor alheia, né? Muito obrigado. Fiquei emocionado com as palavras de alguns de vocês. Inclusive, com essa sintonia de leve trás entre eu e vocês. Porque eu aprendo muito com vocês também. Agradeço até embargou aqui sinceramente as palavras. Foram muito profundas. Poderia citar o nome de todos aqui, mas resguardar a privacidade de vocês. Mas tenho certeza que eu li todas as mensagens e agradeço muito. tanto no meu perfil pessoal quanto no perfil do canal. Ainda vamos fazer muitas reformulações no canal. Então, imaginem vocês aqui, agora mudando de assunto, como é que nós vamos desenvolver um consumo bom levando em consideração isso aqui. Em duas horas e 42, eu rodei 36,6 quilômetros. Então, imaginem vocês que não dificilmente conseguiríamos fazer uma boa média de consumo mesmo. Então, nesse percurso até lá, que nós somos o começo da Anchieta, até pegarmos a marginal da Anchieta e acessarmos o Rodoanel, vamos sentar a bota daqui a pouco. Vou colocar até no modo Dynamic e vamos ver qual que é desse carro. É, vamos embora. Perdão, eu dei um pouquinho pra lá. Então, apesar de ser um clássico aqui dentro, eu acho que é um interior mais classudo do que propriamente esportivo, pelo menos na questão da iluminação, iluminação âmbar, né? Aquela corzinha meio cinza em tudo aqui. Inclusive, essa parte do console também é iluminada, onde vai os porta-copos. Tem iluminação no seletor de marchas, tem iluminação no console ali, onde vai o carregamento por indução. mas talvez faltava aqui alguma coisa que interagisse melhor com o motorista, tá? Levando em consideração o valor dispendido com o carro. Eu gastei R$325,00 pra completar 54 litros deste carro, tá? Foi esse o valor que eu gastei. E com gasolina Shell V-Power. Eu vou ligar o ACC aqui pra vocês entenderem como é que funciona. Ó, acabei de ligar. Tirei o pé do... Tirei o pé... Ele que tá caminhando na frente do Corolla, ó. Freou. Ó, freou. E aqui ele vai... Pronto pra funcionar. Se o Corolla sair agora, ele vai... Ó, saiu. Tá vendo? Como foi pouquinho tempo que ele ficou, Corolla saiu, ele saiu também. Ele saiu também. Ó, o Corolla tá freando. E ele tá freando. Você vê que ele freia relativamente em cima. Então, observem vocês que nessa condição aqui o ACC é esplêndido. Lembrando que no Taos ele também fazia isso. Agora, no T-Cross que nós testamos no canal, ele não... É... Abaixo dos 20 km por hora ele era desativado assim como no Nivus, né? Aqui não tem... Aqui tem um stop and go imediato, mas não tem um stop and go parado há muito tempo. Se ele parar mais que alguns segundos, você tem que dar um peteleco no acelerador pra ele voltar a funcionar. Mais um buraco castigando as rodas 19 e a suspensão. Mas observe que eu deixei na posição mais próxima do ACC, ele tá bem pertinho do carro da frente. Levando em consideração os outros sistemas de assistência adaptativa que nós tivemos aqui no canal, ó. Ó, freou. Então, aqui, ó. Freou. Olha lá, pronto a funcionar pra apagar, ó. Ué, agora ele ficou. Opa, agora ele ficou. Ué, então ele tem stop and go, vamos ver. Ah, não, apagou. Então, ó. Corolla vai sair, ele não saiu, eu tenho que dar o peteleco no acelerador só pra ele voltar ativo, tá? Mas ele tem, é um pouco mais de de uns segundos que eu falei. Depois eu vou contar quantos segundos é. Mas ele, como tá no Dynamic, eu vou mudar pro modo de melhor consumo de combustível pra ele não dar também esses aceleros muito fortes aí. Então, o ACC dele não é igual dos outros carros da Volkswagen, tá? Ele é bem diferente, muito mais rebuscado, vamos dizer assim. No teste que eu tinha feito anterior, eu tinha pego muita neblina e chuva e o consumo dele tinha sido relativamente bom. Então, já espero que vocês estejam chutando aí nos comentários ou na mente de vocês que média ele vai fazer aqui neste percurso. Então, ainda voltando na questão da alavanca de seta, se é que dá pra vocês observarem a mão esquerda aqui, de seta não, de ACC, você dá um toquinho pra cima aqui, ó, é muito intuitivo o ACC dele, é mais intuitivo do que no volante, tá? Fica um pouco melhor aqui e a chance de você esbarrar aqui no volante é muito menor, então fica bem delimitado. Concordo que é relativamente rudimentado, rudimentar, concordo mesmo, que é rudimentar, mas eu achei melhor dessa forma, é melhor de usar dessa forma. Polícia reportada à frente. acessando a marginal da rodovia Anchieta, pouquíssimo de barulho de vento, levando em consideração o que vocês sabem que ventam por aqui, é um dos lugares que mais venta, uma das rodovias que mais ventam em São Paulo, mantive o ACC ser ligado e o consumo por enquanto está em 5.3 quilômetros por litro. já vou pedir novamente, deixa o like aí, compartilha esse vídeo, porque passamos perrengues aí, perdemos todo o nosso material, estou fazendo tudo de novo, o aparativo, o carro está freando lá na frente, como está o ACC está bem próximo, olha como ele deixa se aproximar bastante, como se fosse uma condição real, bastante em relação aos outros assistentes de velocidade, de cruzeiro. Então, olha como ele funciona bem, estamos em sétima marcha, eu acho que nós vamos pegar as mesmas condições climáticas que ontem, capaz que a Tracker está com 13.800 quilômetros, capaz que a ultrapasse a velocidade da Tracker, a velocidade, quilometragem da Tracker aí, nos próximos capítulos. Vou pedir também para vocês o seguinte, tendo em vista que passamos por esse perrengue da perda do material em função do assalto, eu queria saber de vocês se vocês querem que eu mantenha o carro aqui por mais um tempo, ou se damos vazão para outros carros aqui no canal, né? Então, eu gostaria que vocês falassem a esse respeito aí. Nessa condição de velocidade, ele está em a oitava marcha, ele lembra um pouquinho, o ronco do motor lembra um pouquinho o Taos, então faz aquele ronquinho que meio encorpado, como se tivesse um motor chorando, né? Agora vocês vão observar que depois que eu der os aceleros, que o barulho muda completamente de figura, e se torna um prazer bem grande escutar, inclusive, o ronquinho do motor. 430 km de autonomia, desliguei o ACC, vamos colocar de novo aqui no modo Dynamic, para mostrar um pouquinho da disposição para vocês. Aquele botão, aquela luz vermelha embaixo do velocímetro do lado direito, eu achei que fosse de arrefecimento, levei um susto outro dia, mas não é, é da colisão, sensor de colisão dianteira. ele avisa ali, depois ele avisa no meio do painel quando você se aproxima demais. Então, com o mínimo toque no Dynamic, com o mínimo toque do volante, ele muda de direção, é um carro bem direto realmente, e outra coisa que chama atenção, é o silêncio a bordo nessas condições, que difere completamente do que, da forma como ele se apresenta em circuito urbano. Então, aqui, eu posso tentar, vamos ver, mudar de faixa devagar. É, quando eu resolvi, quando eu resolvi, ultrapassar pela direita, eles resolveram acelerar, o parabrisa está bem, o parabrisa está bem engordurado, vai começar a chover aqui, o carro está muito sujo das últimas viagens, muito sujo mesmo, então, não esquentem aí com a qualidade do que se enxerga pelo parabrisa. Depois dos últimos aceleros, também, estou sentindo o carro muito mais desamarrado, então, bem gostoso de dirigir. Fiz o comentário lá acerca do valor agregado desse carro, né, e aí, na estrada, se você pega estrada toda hora, vale demais a pena. Se você anda a maior parte do tempo em circuito urbano, você vai sentir com os socos no corpo, e não vai querer acelerar nesses buracos aí para não prejudicar a transmissão, nem a suspensão, né. Eu creio que tem um C3 Aircross atrás, turbão. Estamos com 5.9 km por litro ainda, 46 km rodados, porém, só baixou um quarto aqui do tanque por enquanto. Freiando, freando, freando o ritmo de festa. Observem como o ronquinho se torna esporte. Então, como ele tem disposição, você coloca simplesmente o carro aonde você quer. e a tração nas quatro rodas integral faz o carro ficar pregado sob qualquer condição de uso. Então, tá ventando bastante, mas ele se mantém aqui pregado. Bonito essa ponte, hein? Acho que não tinha essa luz, não. Acho que eles colocaram. Eu tinha gravado também um vídeo, pessoal, com um lancer do meu professor e perdi o vídeo também. Não vai faltar oportunidade. Espero que ele me permita gravar novamente. Nem acredito que passei por tudo isso na sexta-feira. Numa sexta-feira. Mas cá estamos. Então, o refinamento do carro começa nas pequenas coisas, na boa iluminação dos faróis, que eu vou mostrar logo mais pra vocês, no limpador de para-brisa que não faz barulho a articulação, não faz barulho nem a varredura. Então, não faz barulho nem a varredura. Não faz barulho pensar que é fraco. Pensa que é fraco. Não vou falar que não dá mais, né? Mas pra passar não é difícil, não. Aliás, pro Porsche passar ela é difícil. E a chuvinha tá mais apertada do que o dia que eu vim. Já estamos com 11.846 km aproximando aqui da entrada do rodoanel. Limpador automático de chuva funciona perfeitamente. Acho que já tinha comentado a esse respeito também com vocês. E o teste do Q3 praticamente foi inteirinho com chuva especialmente em circuito rodoviário. Então me digam aí nos comentários se vocês querem realmente que estenda o teste com o Q3 ou se passaremos ele adiante. Chuvinha intensa. Então existe uma troca aguçada que ele dá um soco pra frente na troca de marchas. Vamos começar a preparar o carro. Vamos colocar aqui. Aí tem a questão que vocês sabem bem. Vamos começar a colocar no cruise control. Vamos desligar o ar-condicionado. Ar-condicionado desligado e vamos colocar no modo eficientes. Vamos colocar no modo eu que desliguei o controle de tração sem querer, pessoal. Vamos colocar no modo eficientes. Não é bem assim que pronuncia. Nossa, impressionante a densidade de pé como muda. Vamos zerar o longo prazo. Vamos zerar também ali a momentânea. Só pra vocês terem uma ideia. Lógico que ambos vão ficar diferentes. E vamos ligar o piloto automático. O ACC na verdade. Vamos ligar a 100 e vamos embora. A cada mais ou menos 5 ou 10 km eu vou marcando eu vou marcando pra vocês. Eu vou falando pra vocês quais são as médias que ele está se apresentando aqui. Bora lá. A parte que o asfalto que o o piso é de cimento ele copia bastante as informações. Os primeiros 3 km está fazendo uma média de 12.7 km por litro. 12.7 km por litro. E está no E8 no modo eficiente 8 na oitava marcha. Seguimos bem por aqui. No outro teste ele não tinha chegado a bater 15.2 em nenhum momento do teste. agora está 15.3 com 4.8 km rodados vamos aguardar até os 5 km 15.2 lembrando que esse carro está com gasolina aditivada da Shell. Apesar de estar um trânsito puxado é bastante carro e em nenhum momento ele precisei diminuir a velocidade. Uma questão importante meus amigos este teste para quem não conhece é o teste específico de consumo porém todavia portanto farei outros para falar de outras médias em condições de tráfego normal andando mais rápido mais devagar e por aí vai então esse aqui é só o teste do nosso circuito programado para justamente ter o elemento de comparação mais perfeito aí possível o consumo está melhor do que no teste anterior aparentemente nesses primeiros quilômetros 7 km 1 está com 15.7 km por litro 94 km por hora de velocidade média agora vamos pegar o subidão vamos ver se ele vai se manter em oitava marcha eu creio que sim porque eu empurro o turbo empurra muito bem uma chuvinha bem fininha mas bem intensa assim tem uma ideia nessa subida caiu para 13.6 km por litro estamos nos aproximando do primeiro pedágio começar a diminuir a velocidade passando sem parar freando está freando sozinho ó freando sozinho sensacional hein olha como ele sente o sonorizador aqui nós estamos com 10.5 km por litro e 14.7 10.5 km rodados e 14.7 km por litro mantive o ACC ligado e ele vai jogando as marchas está em sétima marcha a 60 km por hora vai jogar a oitava logo mais já jogou a oitava jogou sétima a oitava de novo oitava a oitenta e vamos nos mantendo aqui muito confortáveis a oitava a oitava a oitava 뉴스 da oitava an oitava 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 a Mais um subidão Não precisei diminuir a velocidade Esse trecho aqui, pessoal Eu não lembro se era iluminado Se tinha iluminação pública assim, vocês se recordam? Acho que aqui era um breu só, hein? Colocaram luz na estrada, ó Na estrada inteira Não é verdade? Diga pra mim aí Ah, só nesse pedaço, ó Aqui já tá o breu de novo Mas os faróis, ó Iluminam muito bem Inclusive os cantos ali de forma muito boa Então Dá pra enxergar tudo Então a gente tem que olhar Ali naquele miolinho Do longo prazo Então 14.8 km por litro 91 km por hora De velocidade média Tempo de 9 minutos 15 km rodados Embaixo lá tem outras marcações Do velocímetro Do odômetro total 11.865 km E da distância ali Que não é a do nosso teste É uma outra distância Nossa distância é de 15.4 km Mais um subidão Talvez outra coisa que me incomode E aí fazendo um pupurri De todas as informações que eu tinha passado Nos últimos capítulos Que não foram ao ar Que eu sinto muito Era também o teto Do carro que é de uma qualidade bem inferior Bem ruim A do carro inteiro aqui Lógico que O teto não é de tato Dificilmente você vai ficar pegando no teto Mas eu acho que construção boa É construção boa Eu não preciso ficar encostando no carro Para ter um material de boa qualidade Se o meu interesse Se eu estou pagando por um carro Bem mais caro Então observe que no entrocamento de ponte Ele sente Dá aquela batidinha Inclusive na coluna aqui Apesar dos bancos serem confortáveis A suspensão com rodas Suspensão firme com rodas Pneus 23550 Raio 19 Calibragem 38 Que é recomendado quando o carro está vazio Que é o caso O animal Eu de 100 quilos 1 metro e 86 1 metro e 85 Então Tenho 99 quilos agora Estou emagrecendo um pouquinho E aí É Quando está carregado 38 na frente Se mantém a mesma pressão E na traseira 41 libras Nos aproximando Do trecho Do radar A 100 km por hora E depois Ali A Os túneis O trecho do túnel Tem um carro Aí que está o tempo todo Atrás De nós E aí depois do que me aconteceu hoje Eu sempre chamo a atenção Sempre fico preocupado agora Estou com Um trauma Momentâneo Daqui a pouco passa 20 quilômetros 20.4 quilômetros A média está de 14.3 quilômetros por hora E O mais importante É que a velocidade se mantém Ali 93 quilômetros por hora Desculpa A média está de 14.3 quilômetros por litro E a velocidade 93 quilômetros por hora Que é a Certinha Que passa De todos os carros Por aqui Mais um subidão E observe os faróis Observe Como eles iluminam bem Inclusive a lateral Do caminhão Enxerga tudo Absolutamente tudo Não tem ponto cego De farol Iluminam muito bem Estão acima da média Dos carros Que passaram pelo canal Apesar do para-brisa Estar completamente sujo Não sei como Que o ACC Não freou com tudo Você vê que ele está Tão próximo Que ele não freou Como ele entrou Mais ou menos Uma velocidade Um pouquinho maior Que esse aqui Você vê como ele é Bem intuitivo O que vocês acham Faltava um ledzinho ali No painel Mesmo discreto Ou não Do lado direito Não está um breu Não faltava uma iluminação Também para os pés Mas eu acho que Víamos isso no T-Cross Que dirá no Audi Lembrando que são filhos Das mesmas gerações No sentido de Paternidade Todo mundo passeando Na sexta-feira E eu gravando Para vocês Depois de um episódio Triste aí De muitas coisas Difíceis Atingimos bons 25.3 km rodados Um pouquinho menos Do que a metade Do teste Que completa em 53 14.6 km por litro Uma excelente marca Levando em consideração A tração 4 E a disponibilidade De potência Desse carro De 231 cavalos Também o peso As rodas 19 Então tudo Contribuiria Para ele consumir Muito combustível Mas não é o que Nós estamos vendo Na prática aqui Já estamos Chegando em 11.876 km Uma boa marca também Se alguma coisa Na cidade Incomoda Na estrada Absolutamente nada Especialmente Uma estrada De bom pavimento Como essa Então observem Vocês Que você conseguirá Ter um carro Com uma potência Extraordinária Com um câmbio De 8 velocidades Com uma tração 4 Com uma série De recursos De tecnologia E de direção E ao tal E ao mesmo tempo Você consegue Trafegar tranquilo Com ele Com médios De quase 15 km por litro Que é o que está fazendo Agora 14.9 km por litro Com 29 km rodados Liguei o assistente De faixas Mas observem Vocês Mais pra frente Eu vou mostrar Pra vocês Que ele Apenas Não deixa O carro Sair da faixa Não centraliza Tá Isso é muito ruim Tem um Kwid Me acompanhando Desde lá De São Paulo Acho que ia pegar O vácuo Pra economizar Pouco combustível Então Apertando A ponta Da haste De Da seta Você liga O assistente De permanência Em faixa Então ele está Indicando verde Ali no painel Até que enfim Passou Então vou mostrar Pra vocês Olha Ele vai sair Um pouquinho Pra esquerda Olha lá Jogou o carro Completamente Pra direita Jogou Assim Ele dá um golpe No volante Fico olhando Que ele até Assuma a direção Não vou assumir Vamos ver O que ele vai fazer É Aí ele vai deixar Comendo aí Aí ele deixa Comendo A Ranger A nova Ranger Ela Quando você Não assume A direção Ela Vai reduzindo A velocidade Até parar E liga o Piscalerta Então aqui Quando eu mantenho A mão no volante Ele se mantém Ligado O sistema Me auxiliando Também Ele dá um toquinho Aqui Está puxando Aqui o volante Por que é ruim Esse dispositivo É ruim Porque às vezes Você está dirigindo Numa estrada Sinuosa Às vezes Só quer chegar Bem perto Da faixa Da esquerda Igual aqui Por exemplo Aqui é uma curva De baixa velocidade Mas se eu quiser Chegar um pouquinho Perto da faixa Da esquerda Ele me joga Para a direita Então Você está virando Para a esquerda Ele te joga Para a direita Isso não é bom Isso não é bom Vou desativar Então E aqui nós vamos Começar o pontilhão Que vocês sabem bem Estamos com 33.2 km Uma média De 15.4 km Por litro Excelente Aqui nessa parte Do pontilhão Você sente O entroncamento Um atrás do outro Um estoque Toque no carro E no Tiggo 8 E no No Tiggo 8 E no 3008 E no Tiggo 7 Você não sentia Isso aqui Você não sentia Isso aqui Uns 15.5 km Por litro E 35.2 km Chegando Faltam 20 km De testes Olha Passou um T-Cross Em alta velocidade E passou um Nivus Quando eu fiz o teste Aqui da primeira vez Que eu não consegui Levar ao ar Como eu falei Para vocês Eu estava falando Eu estava falando Com um amigo meu No telefone Ele falou assim Os carros Que o pessoal Mais corre Que eu vejo O pessoal Mais fazendo loucura É Nivus Eu falei Não São todos os carros Da Volkswagen E aí eu estava Aqui ontem Passou um Jetta Passou um T-Cross E um Virtus Em alta velocidade Hoje passou um T-Cross Passou um Virtus E um Mobi Vamos ver os carros Que passam mais rápido Aqui 15.6 km Por litro O que vocês chutaram Aí? 13? 14? Digam para mim Por favor Qual o chute De vocês Observem os faróis Que vocês gostam De saber Observem como iluminam Bem os cantos Temperatura externa De 15,5 graus 15,7 Baixou para 15,6 Vamos ver Vai ter um trecho De pontilhão aqui Ó Nivus de novo Ó Gol Sempre os que passam Mais rápido Eu não falo Mais rápido Assim Eu falo Bem mais rápido Observem vocês Nada de grilo No carro Não tem grilos Da carroceria Não tem grilo No painel Não faz um barulho Especialmente usando Na estrada Bom Agora eu errei Ah Inclusive Eu tinha tirado Um peguinha Pessoal Com Corolla Cross Nos últimos vídeos Que não Não foram ao ar E nem vão Infelizmente Perdi tudo A primeira coisa Que eu fiz agora Com o material novo É deixar o iCloud Pronto Para fazer o backup Diariamente Como não tinha linha No celular Que eu estava gravando Era só Para gravação Mesmo Eu só utilizava A internet Para fazer Os Uplauds E os E os arquivos E as edições Aí A situação Muda de figura Aqui Um trechinho De declive Peugeot 307 SW Está aí Um carro Que eu nunca gostei E A Peugeot Sabe fazer Carros muito bonitos Exceto sedãs Pelo menos Até aquela época Hoje em dia Tem cada sedã Mais lindo Que o outro Deixei gravando Bastante tempo 15.8 km por litro 41.7 km rodados Em 26 minutos E a média De 94 km por hora Faltou realmente Assistente de ponto cego Imperdoável Existe o retrovisor Fatoclômico Com borda infinita Que ajuda Na sensação De conforto Aqui dentro Até porque Esse carro Também tem Sufilme Então escurece Bem o ambiente Uma viagem Um pouco mais relaxada Olha lá Quem que está grudando Na traseira Do City Fox Promessa Dívida Estou gravando Tudo de novo 11.893 km São 20 horas E 17 minutos De uma sexta-feira E vocês De passageiros Comigo Nesta aeronave Caiu um pouquinho A velocidade Aqui Deixei-se aproximar Do Mobi Sem muitas delongas Mas não vai Interferir No nosso teste 15.9 km Por litro Fusionzinho Aquele nosso colega Meu colega Que tinha um Fusion Híbrido Em 2014 Que ele tinha vendido E queria trocar No BMW Ele acabou trocando Em outro Fusion Só que não é híbrido É 2.0 turbo É Coboost Falei pra ele Deixar eu gravar Aqui pra vocês Pelo menos Uma voltinha Aqui no Rodoanel Valeria a pena Vamos ver Vamos ver Se ele vai deixar Os faróis Tornam a viagem Passar pelo Passar pelo Pelo túnelzinho Uma viatura Da polícia E depois Algum trecho De aclive Ainda E lá pra frente Teremos O pedágio E o duplo S Do final O final do duplo S O final da última Perna do S Que é Hoje não tem Viatura aqui O final do último S Que é O final do nosso teste 48 km 31 minutos De jornada Subidão De novo Vamos nos posicionar Para acessarmos O piso sem parar Vamos diminuir a velocidade Nosso teste Está quase no fim Deixando o carro Rolar aqui Para chegar Nossa Eu piso no freio Eu falava que o Renegade Eu pisava no freio Dava aquela pinçada Aqui não pinça Ele freia mesmo Ele freia reto Ele freia abaixo Assim Ele não Não inclina Ele não inclina Vamos passar Na verdade Esse carro Estou falando sem parar Mas ele é veloi Esse aqui está com veloi Acelerando gradativamente E esse modo Torna Sexta marcha 50 por hora Sétima marcha A 60 Oitava marcha A 75 Km por hora Vamos ter um radar Aí A 60 Km por hora E vamos Seguir no duplo S Duplo S Uma primeira perna Para a esquerda Segunda Segunda Para a direita Observem vocês Como ele sente aqui Entrar na ponte Está vendo? Segunda Perna Para a direita Quase que eu zerei O computador de bordo Sem querer aqui Terceira perna Para a esquerda Por isso O chamamos De duplo S Mesmo nesse modo Ele vai reduzindo As marchas Usando um pouquinho Do freio motor De forma quase insignificante Mas já é alguma coisa E aqui Começam as marcações No chão Da primeira seta Para a esquerda Vamos lá Segunda seta Para a esquerda E a terceira Seta Para a esquerda E fizemos 15.8 km por litro 52.8 km rodados 91 km por hora De média Uma excelente média Levando em consideração O porte do carro 15.8 km Agora eu vou contar Uma curiosidade Para vocês Ontem Ontem Não, anteontem Que eu tinha feito O teste gravado Para vocês Ele tinha feito 15.2 km Hoje ele fez 15.8 km Só que o outro Percurso Ele choveu o tempo inteiro Do começo ao fim Aqui só choveu Metade do teste No comecinho Então você vê Que dá diferença mesmo E ambos O restante dos recursos Foram idênticos Bom pessoal Muito obrigado Para você Que veio até aqui Esse foi o teste De consumo rodoviário Com Q3 Sportback 2.0 2023 modelo 2024 Já estamos com 11.903 km Atingimos A metade Pouco mais da metade Do teste Espero que vocês Tenham gostado Inscrevam Deixem o like Compartilhem este vídeo Até nossos próximos capítulos E nossas próximas histórias Fui!